E hoje a Maria e o Zeque estão aproveitando o dia. Hoje a gente foi em três piscinas, uma da Manu, uma nossa da... Essa e a outra vai ser lá embaixo. Ai que delícia Zeque, Maria, vai lá então brincar, deixa eu ver. Olha a altura aqui só dessa água, que legal. É muito legal isso. Vai, deixa eu ver, que mágica é essa? Nossa, vai de perto aqui. Vai. Vai, vai. Não, deixa eu ver essa mágica. Nossa, que mágica gostosa é essa? Então vai, vai, vai. Então vai. Aonde? Em cima? Ai, não vai caber, Maria. Agora tá molhado já. Vai, vocês não vão brincar aí dentro não? Olha o que eu vou pegar aqui. Baldinho pra vocês. Ó, Zeque, você tá com frio? Tá com frio, Zeque? Tem mais, toma aí, tem mais. E a Olivia, só olhando ali, ó. Vamos ver aqui, Zeque. O que que temos aqui? Nossa senhora. Olha o nome de Deus. Olha o nome de Deus. Nossa. Segura aqui, Zeque. Vai. Tá? Que delícia! Maria! Eu não acredito que você fez isso com seu irmão, Zeque! Nossa, que gostoso! Olívia, tá gostoso, Olívia? Tá gostoso, Olívia? Tá gostoso? Olívia não pode ir lá ainda. Olívia é muito novinha. Um, dois, três! Olha! Então vai, vamos ver se toma coragem aí, entra! Olha! Dá um mergulhão aí! Vai! Vai! Você põe o José aí dentro! Que José? Aquele cabalho! Põe ele! Põe o José! Põe o José! Vamos ver o José aí dentro! Eita! O José foi! Vamos ver! Vamos ver! Quem vai andar ainda no José? Vai lá no José! É! Ô Zeque, você tem coragem de montar no José? Não! Vai! Corro! Vira pra andar aqui dentro! Olha a Maria nadando no José! Maria! Vai Maria, deixa eu ver você andar no José! Eita! Eita! Vai! Vocês são muito corajosos, hein? E vai ficar com o seu! O que foi? Bateu o olho? O que foi? Deixa eu ver! Vamos ver! Ô Zeque, você tá com frio! Vai pro sol, Zeque! Vai pro sol que eu vou pegar uma toalha pra você! Senta ali no sol que eu vou pegar uma toalha! Olha a Maria lá embaixo brincando! Maria! Tá com frio, filha? Já cansou de brincar, é? O Zeque tá ali no sol! Mãe! Eu tô olhando você! Eu tô olhando você! Tá aí embaixo! Já eu vou descer, tá bom? Dá tchau pros amiguinhos agora! Tchau! 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 Tchau!